Vamos ao resultado da enquete. Vamos lá, Lu. Bom, o resultado da enquete aqui, acho que é um reflexo da galera que anda bem insatisfeita com o que vem acontecendo no atual governo brasileiro com relação à educação, né? Era sobre o que você era com relação à militarização das escolas públicas, 90% é a favor, sim. 6% não, e em casos isolados, 4%. Muito bem. E juntando tudo isso, dá 100%. Isso é muito bom de matemática.